A Lina ainda está arredia e nada amistosa. Com aproximadamente um ano e meio de vida, a jaguatirica foi resgatada de uma casa em Cametá, onde era criada como um gato doméstico e passou por um longo período de reabilitação no Jardim Botânico Rodrigues Alves. Ela chegou aqui e não comia presa viva, não comia carne crua, era um animal totalmente humanizado. E assim a gente começou a fazer essa readaptação dela para reavivar o instinto dela mesmo. O viveiro da jaguatirica foi entregue ontem e já começou a atrair visitantes para ver o animal. Mas por enquanto, ela ainda se esconde dos curiosos. Só este ano, a Polícia Civil, através da Delegacia de Meio Ambiente, apreendeu mais de 130 animais silvestres criados em cativeiro na região metropolitana de Belém. A prática é crime, punida com até um ano de prisão. A jaguatirica, que agora vive no bosque, ainda está se acostumando ao novo ambiente, mas já promete ser uma das atrações principais por aqui. Enquanto isso, outros animais resgatados permanecem sob os cuidados dos veterinários do Jardim Botânico. O filhote de preguiça real chegou aqui após uma operação da Polícia Ambiental e agora vai passar pelo mesmo processo de reabilitação. É muito positivo a vinda dela para cá, justamente por isso que tu estás falando. Aumentar a receita do parque, aumentar o investimento no parque, e aí vai poder salvar mais animais, como foi o caso dela. Aumentar a receita do parque, aumentar o investimento no parque, Aumentar a receita do parque, aumentar o investimento no parque, Aumentar a receita do parque, aumentar o investimento no parque,